Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do prejuízo milionário da Rede Globo. Ela teve um prejuízo muito grande no ano passado, mesmo com carnaval e futebol. Esperava-se que isso desse algum refresco ao faturamento da Globo. De fato, deu um refresco ao faturamento, o faturamento aumentou, mas as despesas aumentaram muito mais e ela acabou tendo um prejuízo muito grande. Vamos entender qual é o risco aqui, o que pode acontecer com a Globo, quais são os próximos passos da empresa. E eu já adianto para vocês, não vai fechar não, tá? Eles têm uma saúde financeira invejável para empresas aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Carla. Tua imensa torcida é bem feliz, é uma FN e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Grupo Globo amargou um prejuízo milionário, mesmo com os cortes no Carnaval e no futebol. Ou seja, a Rede Globo decidiu não mais transmitir, parece que, algumas coisas de Carnaval e também no futebol. E mesmo assim, ainda teve muito prejuízo ano passado. Ela teve um recorde de publicidade, aumentou o que ela faturou ano passado, tá? Principalmente por causa da Copa do Mundo e do Carnaval também. Mas os custos aumentaram muito. Agora, o ponto importante é esse, é o que eu falo para vocês. A Rede Globo, ela já vem diminuindo de tamanho há bastante tempo. Ela está fazendo a coisa certa, ela está sendo, do ponto de vista empresarial, bastante consistente. Está diminuindo de tamanho, está demitindo, tem que demitir mesmo, não tem jeito. Para diminuir de tamanho, tem que demitir. E aqui no Brasil, vocês sabem disso, demitir tem custo. Por mais que você, em tese, quando faça a contabilidade da sua empresa, você já inclua os custos todos de um funcionário, mesmo aqueles referentes à demissão daquele funcionário, na hora do vamos ver, é muito comum você ter que fazer um acordo, você ter que fechar alguma coisa, fazer alguma coisa para poder demitir aquele funcionário sem gerar problemas trabalhistas. Então, aqui no Brasil, é muito comum isso. Toda empresa que está em processo de enxugamento, em processo de demissão, ela acaba tendo um aumento de gastos. E foi isso que causou o maior problema da Globo, é o que eles dizem aqui. A questão foi, em termos de faturamento, ela até aumentou. Ela até faturou mais que nos anos anteriores, ou seja, entrou mais grana do que vinham entrando no ano anterior. Mas o gasto dela, principalmente por conta das demissões, acabou impulsionado, inclusive pelo custo gerado pelos cortes. De fato, cortes no Brasil custam dinheiro e algumas vezes custam muito caro mesmo. Ou seja, o que mostra isso daqui é que a Rede Globo está investindo no futuro dela, está diminuindo de tamanho, está tirando qualquer gordura que ela tenha, porque ela está vendo a coisa da forma correta, da forma que eu já falei para vocês. Vai sumir empresa de televisão, de rádio, jornal no futuro? Não, não vai sumir, vai continuar existindo. Mas vão ser empresas muito mais enxutas do que existe hoje. Porque no final das contas elas estão competindo com pessoas como eu, como um monte de outros youtubers que produz conteúdo e coisa e tal. E a gente produz conteúdo com custo deste tamaninho, um custo muito menor do que eles. Não é que não tenha um valor da Rede Globo, é lógico, ela tem uma produção infinitamente mais, com mais qualidade do que a minha, com mais profissionalismo e coisa e tal. Mas a verdade é que nada disso adianta se não for isso que o cliente final quer. O cliente final é quem manda, né? E se o cliente final prefere ouvir uma informação completa, uma informação embasada e ao mesmo tempo direcionada à opinião política dele, é muito melhor do que você ter um cenário bacaninha, uma luz piscando atrás, um locutor profissional e coisa e tal. Vale muito mais para a pessoa ter uma opinião embasada no ponto de vista político dela. Então, é isso que está acontecendo. O que essas empresas vão acabar acontecendo é diminuindo muito de tamanho. E a Globo está fazendo o correto. Eu não acho que a Globo vai falir ou vai ter dificuldades muito sérias. Vai diminuir de tamanho, com certeza. E dá para ver o porquê quando você vê essa outra notícia aqui, que a audiência do Jornal Nacional caiu pela metade em 20 anos. É muita coisa. Se você tem a minha idade, você lembra de uma época em que o Jornal Nacional era praticamente obrigatório para todo mundo. Era um momento em que você sabia das notícias, porque antigamente eu não tinha celular. Na minha juventude, no início da minha juventude, não tinha celular. Você saía, trabalhava o dia inteiro, você não tinha notícia de nada. No final do dia, você via o Jornal Nacional para se informar, para saber o que estava acontecendo no país. E muitas vezes na manhã seguinte, quando você acorda, você compra o Jornal Globo ou outro jornal. Estou falando da minha rotina. Minha rotina era essa. Eu comprava o Globo para ler as notícias indo para o trabalho. E depois, à noite, eu jantava vendo o Jornal Nacional para ver as notícias da noite. Era como eu me informava naquela época. É totalmente diferente agora. Agora, todo mundo está com o celular o tempo todo. Pode ver vídeo no YouTube, pode ler notícia nos meios, pode ler notícia no Twitter. Pode pegar informação de qualquer lugar. Então, não é que o Jornal Nacional deixou de ter a qualidade dele. Ainda tem muita gente que assiste. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o que está acontecendo com o Jornal Nacional é aquele negócio do legado. Quem assiste o Jornal Nacional, a maior parte das pessoas, é o pessoal da minha idade, da minha época, que se acostumou com essa rotina de fazer desse jeito. E muita gente, embora muitas pessoas mudaram a rotina, isso é normal, mas muita gente ainda está preso a isso daí. E você tem também o lado das pessoas que não têm dinheiro ou não têm conhecimento para ter uma internet. E daí você tem realmente o público da Globo. Esse é o público da Globo. E isso é um problema, porque não apenas a audiência caiu pela metade em 20 anos, como a perspectiva é de cair mais ainda. Não é uma situação do tipo assim, ah, a Globo está mal agora, mas depois vai voltar a crescer. Eu não vejo isso não. Eu acho que a tendência é diminuir cada vez mais. Desde que eles consigam equacionar a parte do custo, não tem problema nenhum. Eles podem equacionar, diminuir o custo da equipe, conseguem manter o Jornal Nacional sem problema algum. Ainda é um produto extremamente lucrativo para eles, eu tenho certeza disso. Agora, outra coisa que eles têm que considerar é isso, porque à medida que o tempo vai passando, as pessoas mais velhas, infelizmente, o caminho é deixar de assistir televisão. Em algum momento, todos nós vamos deixar de assistir televisão. A juventude já está vendo notícia no TikTok, já acha vídeo no YouTube, no negócio muito longo. Nossa, vídeo de 5 minutos? Vou perder tempo, senão vou ver aqui no TikTok as notícias. Vídeo de 5 segundos. É como as pessoas estão acostumando a ver as coisas agora. Então, não tem essa. Quem manda é o cliente, quem quer assistir a notícia no final das contas. E não é só isso. Por isso, também você tem que considerar o seguinte, o público do Jornal Nacional já foi um público com alto poder aquisitivo, com alta escolaridade e coisa e tal, e isso está decaindo. Hoje em dia, o público do Jornal Nacional é principalmente o pessoal mais pobre, que não tem internet, não tem uma boa internet, coisa e tal, ainda assiste televisão, e o pessoal mais velho. Então, em termos de público, de valor do público para a publicidade, está cada vez diminuindo mais. Não é à toa que o YouTube está nadando de braçada aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal e se inscrever no canal.